Olá, me chamo Yolim Mieko, sou estudante do curso de farmácia e vou apresentar o meu trabalho, cujo tema é a atividade antimicrobiana de plantas medicinais da família Labiata, ou Lamiácea. A família Lamiácea, também conhecida como Labiata, é a sétima maior família de plantas com flores, compreendendo atualmente cerca de 258 gêneros e 7.193 espécies. Diversas espécies dessa família são de interesse para a indústria farmacêutica, alimentícia e de cosméticos, devido às suas propriedades aromáticas, farmacológicas e usos como temperos. Dentre as propriedades farmacológicas, tem-se a sua ação antimicrobiana, é esta que já foi relatada em estudos anteriores. Para esse trabalho, foram selecionadas quatro espécies para estudo, considerando sua relevância na área de alimentos e medicinal, sendo elas, rosmarinos officinalis, ou alecrim, em que o óleo essencial é um potente agente anti-inflamatório, antioxidante e outras atividades biológicas. O orígano vulgari, o orégano, que é há séculos utilizado na culinária. O timus vulgaris, o tomilho, também comumente é utilizado como tempero e possui múltiplos efeitos farmacológicos. E a lavândula augustifolia, alfazema, uma espécie muito usada por seus efeitos aromáticos e medicinais. O objetivo do trabalho foi revisar dados da literatura para evidenciar o potencial antimicrobiano dessas quatro espécies da família Lamiácea. A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando as bases de dados ScienceDirect, PubMed e Medline, em um intervalo temporal de cinco anos, correspondendo a janeiro de 2016 a maio de 2021. Os descritores indexados foram Antimicrobial Activity, Antibacterial e os respectivos nomes científicos das espécies estudadas. Os dados foram analisados com o auxílio do software Ryan, considerando critérios de inclusão e exclusão, sendo este o fluxograma de seleção dos estudos. Foram coletadas nas bases de dados um total de 1.311 artigos, sendo selecionados e incorporados 43 trabalhos. Então, o orégano, o tomilho, a alfazema e o alecrim, eles são comumente utilizados como codimentos alimentares, na medicina popular e como fitoterápico, e também na área de cosméticos, esta tendo como exemplo a alfazema e o alecrim, sendo ativas contra bactérias causadoras da acne. Nos estudos, foi predominante a utilização das plantas na forma de óleo essencial, é esta que tem a ação antimicrobiana em decorrência dos seus componentes bioativos, podendo-se citar principalmente o timol no tomilho, o carvacrol no orégano e alecrim e linalol na alfazema. As quatro espécies mostraram-se efetivas contra micro-organismos patogênicos, como o Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritides e Candida albicans, assim como em outras bactérias gram-positivas e negativas. Mostraram também inibição do crescimento e formação de birofilmes e a ação contra micro-organismos resistentes a antibióticos. Além disso, as combinações de óleos essenciais resultaram em efeitos cinérgicos, potencializando sua ação. Nesse quesito, o Orígano vulgari e o Timos vulgaris tiveram os melhores resultados. Em conclusão, as quatro plantas revelaram significativa ação antimicrobiana contra patógenos alimentares, infecciosos e causadores de doenças, sugerindo que essas espécies possam ser utilizadas como conservantes alimentares naturais, como potenciais agentes alternativos aos antibióticos sintéticos, visto que mostraram uma inibição bacteriana similar a estes, e, por fim, sugere-se também a sua utilização para o controle de cepas resistentes. Então, essas espécies da família Lameaceae, elas são, portanto, alvos interessantes para o surgimento de novas pesquisas. Os agradecimentos, eles são a todos que contribuíram para a realização do trabalho. Obrigada.